Em uma floresta vivia um rato muito frágil. Ele tinha tanto medo da raposa, do lobo e até mesmo de si mesmo, que se o vento quebrasse um galho, ele se esconderia em um buraco. Por causa disso, todos os pequenos animais zombavam dele. Que assustado que ele está! É, você tem medo até do vento! Você está tão assustado! Você é pedroso! Você é pedroso! Um dia, o camundongo se arrumou e foi ver o rei da selva, o leão. O leão havia acabado de almoçar e estava tirando uma soneca na frente da caverna. Os amigos do rato estavam curiosos para saber o que ele iria fazer lá. O rato, então, começou a subir a cauda do leão. Ele se levantou nas costas do leão e, com um olhar muito confiante no rosto, ele posou para seus amigos. Embora estivesse com muito medo, ele fazia de tudo para não transparecer. Num momento, o leão acordou. E quando ele se sacudiu, o camundongo caiu. O rato e o leão ficaram cara a cara. Todos os outros animais estavam preocupados. Ah, não! O leão vai engolir o rato! Mas que coragem! Que coragem! O que você faz nas minhas costas? O rei da selva, por favor, não me coma! Eu sou o mais assustado e o mais vulnerável de todos! Eu vivo a minha vida tremendo de medo! Até se uma folha cair de uma árvore... Eu tenho medo! Ah, eu não quero mais sentir todo esse medo! Você é o rei da selva, que com apenas um grande rugido, todos os animais te temem! Você poderia, por favor, me proteger e cuidar de mim? O leão ouviu o rato em silêncio. O rato estava imaginando qual seria a sua resposta. E por que eu deveria te ajudar? Me dê uma boa razão para que eu não queira comer você! Sua ajuda será recompensada, prometo! Talvez um dia eu ajudarei você! Assim que o rato terminou de falar... O leão deu um enorme rugido. Como um rato tão pequeno como você pode ser de alguma ajuda para mim? Mas vendo o pequeno rato tremer na frente dele, decidiu não comê-lo. Sorte sua eu não estar com fome! Agora, suma da minha frente! O rato correu e saiu de lá. Observando tudo o que estava acontecendo de longe, seus amigos ficaram realmente surpresos. Algum tempo se passou e o leão, com fome, começou a passear pela floresta. Mas ele não percebeu a armadilha dos caçadores. E foi pego! Ficou pendurado no ar em uma grande rede. Ele tentou se libertar da rede, mas não conseguiu. E como era o rei da floresta, além de não querer pedir ajuda, se o fizesse, todos os caçadores ouviriam. E viriam atrás dele. E então, não tendo opção, decidiu esperar. Enquanto isso, os outros animais que viviam na floresta perceberam o ocorrido. Mas ninguém poderia se aproximar dele. Enquanto passeavam, o pequeno rato viu o leão e decidiu ajudá-lo. Começou a escalar a longa cauda do leão. E quando chegou à rede, começou a mastigá-la. Naquele momento, o coelho veio correndo ao lado deles. Ei, amigo! Cuidado! Os caçadores estão vindo! Os outros animais que estavam reunidos, de repente, começaram a correr quando ouviram a palavra caçador. Mas o rato continuou mastigando com persistência. No final, a rede foi rasgada e o leão caiu e se afastou. Vamos! Pule nas minhas costas e vamos sair daqui! O rato saltou sobre o leão nas costas dele e fugiram de lá. Sem fôlego, o leão chegou na frente de sua caverna. Ele se ajoelhou e o camundongo saltou. Quando você me disse que um dia você poderia me ajudar, eu subestimei você. Eu pensei que você fosse um pequeno rato sem nenhum valor. Mas você salvou minha vida. Obrigado! Com todo prazer, meu rei! Você não precisa mais ter medo de mim. Na verdade, você não precisa temer mais nada, porque você é um rato muito corajoso. Se eu sou o rei da selva, de agora em diante, você é meu corajoso príncipe! O leão e o rato começaram a rir. E todos os animais que observavam de longe saíram e aplaudiram o corajoso rato. O leão e o rato se tornaram melhores amigos. E a floresta viveu em paz para sempre. Em uma floresta vivia um coelho. Esse coelho gostava tanto de si, que a única coisa que ele fazia era falar dele mesmo. E o quanto ele era mais rápido do que os outros animais. Eu sou o animal mais rápido da floresta. Alguém quer competir comigo? Com seus pés grandes, certamente ele era o mais rápido. Mas os outros animais não gostavam da forma que ele se exibia. E de fato, eles nunca ganhavam a corrida. Sim, eu ganhei de novo. Por quê? Porque eu sou o rápido. Para todo lugar que ele ia, ele falava. Eu sou o mais rápido e ninguém consegue me ultrapassar. E isso começou a incomodar os outros animais da floresta. Ele pode ser o melhor, mas ninguém gosta do jeito que ele age com os outros animais aqui da floresta. Alguém poderia dar uma lição nele para ele aprender. E então, essa conversa chegou até os ouvidos da tartaruga. A tartaruga anda muito devagar. E levaria um dia para alcançar a distância que o coelho poderia fazer em um minuto. Mas mesmo assim, ela quis enfrentar o coelho. E falou para os outros animais dizer isso a ele. Você quer enfrentá-lo? Nem mesmo o animal mais rápido da floresta ganhou do coelho. Como você? Pode deixar esse problema comigo. A tartaruga chegou perto do coelho. Bom dia, senhor coelho. Estava procurando por você. Curioso, o coelho perguntou. E sobre o que você quer falar comigo? Ouvi dizer que você é o animal mais rápido em toda a floresta. Bom, isso é o que você diz. Mas, para ter certeza, gostaria de competir com você. Vamos ver quem é o melhor. Assim que a tartaruga terminou de falar, o coelho começou a rir tão alto que a floresta inteira conseguiu ouvi-lo. Você? Uma corrida? Comigo? Você só pode estar de brincadeira. Nunca! No seu primeiro passo, eu já terei terminado a corrida. Bom, nunca vamos saber se não competirmos, não é mesmo? Ok, pode se preparar. Amanhã será a corrida. Assim que a tartaruga começou a ir embora, o coelho voltou a gargalhar. Na manhã seguinte, todos os animais foram ver a corrida. E perceberam que a tartaruga já estava na linha de partida, pronta para começar. Com muita confiança em si, a tartaruga sorria. Mas como você vai fazer para ganhar do coelho? Se ele é realmente tão orgulho e arrogante, como todo mundo por aí diz, E logo o coelho chegou, segurando uma cenoura e com sua postura de convencido. Vamos acabar logo com isso, ainda nem tomei o meu café. Terminados os últimos preparativos, se posicionaram no ponto de partida. O primeiro a chegar na linha vermelha ao final da floresta, ganha! Então a topeira deu início à corrida. Como uma flecha, o coelho saiu voando. A tartaruga, por outro lado, andava vagarosamente. Nossa, nem dava para ver direito aonde o coelho estava. Os animais que assistiam à corrida tinham certeza que a tartaruga iria perder a corrida. Depois de correr um pouco, o coelho parou e olhou para trás. E não via vestígio da tartaruga. Pelo jeito a tartaruga só vai terminar a corrida à noite. Vou sentar e terminar de comer. Então o coelho terminou de comer a sua cenoura. Olhou de novo para a estrada e lá no final conseguiu enxergar a tartaruga. Com um sorriso, ele levantou e voltou a correr. O coelho estava bem próximo da linha de chegada. Acho que estou com um pouquinho de sono. Vou deitar embaixo dessa árvore e tirar uma sonequinha. Ele estava tão confiante que iria ganhar a corrida que caiu no sono. A tartaruga, por sua vez, continuava no seu passo vagaroso. Mas com grande confiança em si. Finalmente então, ela chegou perto do coelho e viu que ele estava em um sono profundo. Mas não parou e prosseguiu na sua jornada. Um pouco depois, o coelho acordou. Quando ele olhou em volta, não conseguiu ver a tartaruga. Não estou vendo a tartaruga. Talvez ela tenha desistido da corrida. Bom, deixe-me ganhar logo. Então o coelho prosseguiu, lentamente, para o ponto de chegada. Olha o que ele vê. A tartaruga havia o passado. Então, usando toda a sua energia, ele tentou passar a tartaruga. Mas não adiantou, pois a tartaruga já tinha terminado a corrida. Os animais que estavam na linha de chegada ficaram extremamente felizes. Então, pegaram a tartaruga e, com grande alegria, a jogavam para o ar festejando. Enquanto o coelho estava extremamente triste. A tartaruga ganhadora da corrida foi até o coelho. Senhor coelho, o mais importante é ser coerente com tudo que você faz. Se gabar com bobagens e ser arrogante, é sinal de fraqueza. Eu não ganhei porque eu sou o mais rápido. Mas sim, mais sábio e muito mais experiente. Você tem razão. De hoje em diante, vou parar de me gabar por ser o mais veloz de todos. Eu devo ir embora agora. Minha casa é bem distante daqui. A tartaruga sorriu e continuou seu caminho. O coelho aprendeu a lição e percebeu que estava errado com a sua atitude. E depois daquele dia, ele nunca mais foi arrogante com os outros animais. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto